E aqui em casa hoje foi dia desse delicioso leite condensado caseiro. Aqui no liquidificador a gente vai acrescentar uma xícara de leite em pó. Vou juntar uma xícara e meia de açúcar refinado. Pode usar o cristal, mas é bom bater um pouco antes pra ele ficar bem fininho. Se você quiser pode acrescentar também uma colherinha de manteiga, eu não vou colocar. E uma xícara de água fervente, 200 ml. E vamos bater isso tudo muito bem, por mais ou menos uns 5 minutos. Pra ele ficar bem homogêneo. Batei a nossa mistura, agora a gente vai acrescentar aqui nesse pote de vidro. Olha, ele fica nessa textura meio líquida, mas é normal. Agora a gente vai deixar ele na geladeira, que ele vai criar a consistência ideal. Deixar na geladeira por mais ou menos umas de 8 a 12 horas. E fica na consistência ideal de leite condensado. Agora o nosso leite condensado já está pronto e olha que coisa mais linda. Mostrar aqui pra vocês como que fica. Olha essa textura, ele fica maravilhoso. Delicioso, eu gosto muito bom. E a textura fica ótima, você pode usar ele pra qualquer receita que você quiser fazer. Sem erro. Que maravilha. Passam aí e depois me contem o que vocês acharam, se gostaram. Só que coisa mais linda. Passam aí e depois me contem o que vocês acharam.